Olá meus amores, tudo bem com vocês? Domingo aqui na Casa da Lili e hoje eu resolvi trazer um almoço de domingo que fica sensacional, tá? Aquela costelinha suína que a gente gosta, pode fazer com costela de boi se vocês não gostarem da suína, fiquem terem de vocês. Com acompanhamento um feijãozinho tropeiro e um pirãozinho de aipim, conhecido mais como macaxeiro e outra região, fica completamente uma delícia. Olha gente, esse almoço, uma costela com batatas no forno, pirãozinho de aipim e um feijãozinho tropeiro quem não quer, acompanhada de uma cervejinha bem gelada, quem não bebe um refrigerante, um suco é sensacional, então se vocês querem aprender como é que eu fiz esse prato maravilhoso, essa costela suína bem temperadinha, vem comigo meus amores que eu vou ensinar vocês. Bom meus amores, vamos lá pra nossa pastinha, né? Eu vou usar minha pastinha de alho e cebola que já tem aqui no canal pra vocês, tá? Eu vou usar também molho shoyu, eu tô colocando a quantidade tudo ao gosto, mas equivalente a duas colheres de cada coisa, tá bom? Orégano, eu coloquei alecrim, aí também eu coloquei açafrão, essa última iguaria eu não me lembro que foi não, mas é uma colher de sal, tá? E eu coloquei uma colher de açúcar, se vocês tiverem mel, coloquem mel. E eu tô usando o molho de costela gourmet que a gente encontra no mercado, você pode fazer tempero já que você quiser e molho barbecue, esse é o tempero que não pode faltar nessa costela, o molho barbecue. Coloquei um pouquinho de pimenta cominho e esse aqui é o molho que eu tempero as minhas carnes assadas que fica uma delícia. Bom, meus amores, antes da gente passar o nosso molho na carne, eu vou tirar essa membrana que fica aí na nossa costela, porque assim vai ajudar também a entrar mais o sabor, né? Eu gosto de tirar particularmente, se você não gosta, não precisa. É só enfiar a colher e depois puxar a pelinha. Bom, meus amores, eu fiz uma caminha aí com papel de alumínio na assadeira e coloquei toda a minha costela e temperei. Essa minha costela ficou uma semana temperada na geladeira, tá? Eu embalei ela toda no papel alumínio, como vocês vão ver aí. Depois eu vim com o plástico filme, embalei bem embalado e deixei lá no meu congelador por uma semana, porque eu só ia usar depois. Mas se você quiser fazer no dia, vocês podem temperar e deixar ela lá marinando no tempero por mais ou menos uma hora até pegar o gosto. Mas pra ela ficar ainda mais saborosa, eu aconselho vocês a fazer esse tempero de um dia para o outro, porque aí ela vai pegar mais sabor. E é só embalar ela muito bem assim como eu fiz, tá? E colocá-la para assar ou guardar no congelador. Se for guardar, passa também no plástico filme, bem embaladinho, que é só descongelar depois e colocar para assar. Bom, gatinha, nossa costela tá aqui, tá bom? E assim mesmo, no papel alumínio, dentro de um refratário, você pode botar em uma assadeira, eu vou levar para o forno, tá? O meu forno tá pré-aquecido e eu vou deixar na temperatura de 200 graus. Vou deixar por mais ou menos uns 40 minutos, vou retirar, tirar o papel alumínio, colocar as batatas, ver se está assado, se tiver já cozidinha, eu vou, retiro o papel alumínio, coloco as batatas e volto para assar, tá bom? Então vamos lá levar a nossa costela, alinhar no forno. Bom, meus amores, enquanto a nossa costela está no forno, vamos fazer o feijão tropeiro, tá? Aí tem mais ou menos 100 gramas de bacon que eu piquei, não coloquei óleo, tá? Porque o bacon solta a gordura. Deixei dar uma fritadinha e em seguida eu coloquei a carne sertão para fritar. Vou deixar esses dois aí fritando para daqui a pouco vir com uma calabresa. Aí tem 100 gramas de bacon, tem 200 gramas de carne sertão ou char, que depende aí da sua cidade. E eu coloquei meia calabresa também. E vou deixar esses três aí fritando por aproximadamente uns 3 minutinhos, tá? Até que ele fique bem fritinho. Em seguida eu vou colocar dois dentes de alho triturado, tá bom? Se vocês quiserem aí, vocês podem colocar também pimentão, tomate. Aí eu coloquei meia cebola picadinha, tá? Vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. Vou dar uma leve refogada nessa cebola, porque em seguida a gente vem com couve. Aí tem mais ou menos umas 4 folhas de couve que eu cortei ela tudo em tirinha e coentro. É claro, né? Nas minhas receitas não pode faltar coentro. Vou refogar todos esses ingredientes, pra que em seguida eu já venha com feijão. O feijão, gente, eu cozinhei uma xícara de feijão com água e sal e um caldinho de carne, tá bom? Eu não coloquei sal nessa minha receita, porque eu já tinha cozinhado feijão com sal. E também aqui em casa eu tô evitando muito de comer sal por causa de mamis, tá? Então aí a gente faz aquele refogado e depois vem com a farinha. Eu usei exatamente uma xícara de farinha. E a minha farinha tem... E a minha farinha, olha, e a minha xícara tem 240 ml, tá? Ficou um pouco assim enfarinhado, mas é desse jeito que a gente gosta aqui em casa, tá? Se vocês quiserem, vocês provem sal. Se precisar, coloquem mais sal. Mas aí ficou no ponto ideal e a gente agora vai partir pro nosso pirão de aí. Bom, meus amores, eu acabei de tirar a costela do forno e tirei o papel alumínio. Coloquei ela aqui mesmo, não precisou colocar óleo, com o próprio óleo dela, tá aqui. E agora coloquei as batatas já pré-cozidas, eu temperei com queijo ralado e orégano, tá? E agora vamos levar ao forno novamente pra poder assar a carne, né? Daquela assada sem o papel alumínio. Bom, meus amores, eu cozinhei exatamente 500 gramas de macaxeira ou a empim, depende da sua região. E eu amassei essa macaxeira com um machucador de batata. Se vocês quiserem, vocês podem bater num liquidificador. Aí eu acrescentei o equivalente a duas colheres de sopa de manteiga, 200 ml de leite, mais, eu vi que ia precisar, eu coloquei mais 100 ml de leite, tá? E depois eu coloquei meio copo de requeijão. Vocês podem tanto fazer assim como eu tô fazendo, ou bater o aipim junto com o leite no liquidificador, pra que não fique os pedacinhos de aipim. Como eu gosto desse jeito, machucadinho, eu preferi fazer assim. E é só levar ao fogo depois que você bater no liquidificador, não tem ciência, certo? Prove o sal, o meu aipim, eu já cozinhei com sal, então não precisou colocar sal. E eu deixo ele cozinhando ali um pouquinho, mexendo sim, pra não pegar no fundo, por exatamente uns 3 a 4 minutinhos. E essa é a consistência que fica o meu pirão de aipim, tá? Como eu falei, vocês podem bater no liquidificador e depois levar pra panela, tá bom? Então, o nosso pirão de aipim já tá pronto. Vamos ver se a nossa costela também já está pronta. E nosso almoço, meus amores, está pronto. Pirãozinho ali, meu feijãozinho tropeiro e minha costela suína com batatas. E olha que delícia. Vamos patar, amores? Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí